Lembrando que aqui em Rondônia você fica primeiro com o SIC News e logo em seguida com a novela Reis. Vamos aos destaques. Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia realizam a operação fraude para investigar denúncias de rachadinha. Servidores do ex-território e parlamentares trabalham para acelerar a tramitação da PEC 47 na Câmara Federal. Câmara de Porto Velho vota plano de carreira, cargos e remuneração de profissionais do município. Essas e outras notícias você confere aqui no SIC News. Boa noite, Rondônia! E agora estamos aqui para mais um SIC News, levando para você o melhor da notícia, o melhor da informação e o jornalismo verdade aqui da sua SIC TV, da sua Record TV. Nossa boa noite para toda Rondônia, nossa boa noite para você que está em Giparaná, que está em Cacoal, para você que está em Rolim de Moura, aos amigos de Alvorada do Oeste, de Presidente Médici, de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste também está com a gente neste momento. Um abraço para cada um de vocês. Buritis também nos acompanha e Ariquemes. Portanto, a gente agradece antecipadamente a sua companhia. E agora, para você refletir junto comigo. Quem tem um amigo tem um tesouro. É uma frase bíblica. Parece que a gente a encontra em Eclesiastes. Mas digo mais, quem tem um amigo tem um lindo e florido jardim. Esta é a mais pura verdade. Nós convivemos e conhecemos um monte de gente. Ó, assim ó. Mas amigos de verdade, a gente conta nos dedos. Na maioria das vezes, nos dedos de apenas uma das mãos. O amigo necessariamente não está ao nosso lado o tempo todo. Muitas vezes, o verdadeiro amigo a gente vê esporadicamente. Às vezes, nem mora na mesma cidade. Muitas vezes, o vemos, o falamos com ele muito pouco. O amigo verdadeiro é aquele que se preocupa com a gente. Quer saber como está a minha saúde. Se estou feliz com a minha família. Se estou me dando bem no meu trabalho. E quando eu estou com algum problema e lhe peço socorro. O verdadeiro amigo procura resolver, ajudar, se colocar à disposição. O amigo de verdade é aquele que fala para mim aquilo que as outras pessoas não têm a coragem de me falar. Que me fala muitas vezes o que não quero ouvir. Mas me aceita do jeito que eu sou. Com minhas virtudes e com meus defeitos. Com o lado cativante que tenho. Ou até com a minha chatice. Na hora que eu estou bem humorado. E nos momentos do meu mau humor. O verdadeiro amigo é aquele que me conhece melhor do que meus familiares. Ele é capaz de me conhecer como ninguém. Capaz de entender meus pensamentos. E me apoiar nos meus projetos. Por mais doidos ou inacreditáveis que sejam. O amigo de fé é assim. Ele está ao meu lado para me apoiar e não para me julgar. Meu amigo conhece meus pensamentos. Vibra com as minhas conquistas e minhas vitórias pessoais. Festeja comigo quando subo no pódium da vida por mais uma vitória alcançada. Mas também chora comigo nos tombos que a vida me dá. Sofre comigo quando caio nas armadilhas que o destino me reserva. O amigo, o amigo de fé, o irmão, camarada, está comigo independente do momento da minha vida. Quando os falsos amigos ou simplesmente os conhecidos ou colegas estão com a gente só na hora da glória, da fartura, da abundância, do sucesso. Quando passa a bonança eventualmente vivida e me deparo com meus momentos de tempestade, quando entro em algum turbilhão de obstáculos, os pretensos amigos somem todos. Os parças desaparecem e ficam só aqueles poucos e verdadeiros amigos. Ficam aqueles que gostam de mim pelo que sou e não pelo que eventualmente eu posso ter. Por isso, no início deste comentário eu disse que ter um amigo é ter um rico tesouro e um florido jardim. Pois você aí cuide deste tesouro, proteja esta amizade como se protege algo muito valioso. E cuide deste jardim florido, regando-o todos os dias, para que esta amizade não morra como morrem as flores de um jardim abandonado. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que te faz refletir. É isso aí, minha amiga. É isso aí, meu amigo Everton Leone. Ah, gostei de ouvir a palavra amigo. Me presta 50 aí. Não, não é esse tipo de amizade não. Ó, viu? Amizade do coração. Se tu fosse minha amiga, você faria qualquer coisa para me arrumar esse dinheiro. Me vê um picolézinho lá da Frutos? Como? Meu amigo. Vamos seguir o jornal, por favor? Ah, tá. Vamos seguir o jornal? Vamos seguir então. Boa noite para você aí de casa. É bom ter sua companhia em mais um dia aqui no SIC News. Olha, você pode mandar sua mensagem, seu recadinho aqui para a gente, através do WhatsApp do programa. O número é simples e você já sabe. É o 999-111111. A gente fica aguardando você então, tá bom? Enquanto isso, a gente já vai direto para as notícias. Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia realizam a operação fraude para investigar denúncias de rachadinha. Vamos ver. O Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas deflagraram a operação fraude nos estados de Rondônia e Acre devido a denúncias de rachadinha no gabinete do auditor substituto do conselheiro do TCE de Rondônia durante o período de 2014 a 2022. Três pessoas seriam vítimas da rachadinha. Em coletiva imprensa, o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Anderson Batista de Oliveira, passou os detalhes da operação. Essas vítimas, por que são classificadas como vítimas? Elas eram, sim, indicadas, selecionadas para cargos comissionados no Tribunal de Contas, no gabinete comandado pelo principal investigado. E, obviamente, a contratação para esses cargos comissionados era a partir da indicação dele. Elas não tinham opção. Ou entregavam parte da remuneração, na variação percentual inicial de cerca de 20%, pouco menos de 20%, até 40%, que foi confirmada essa movimentação durante a análise da quebra de sigilo bancário delas. Foi pedida a prisão preventiva do auditor substituto e de mais uma pessoa devido a possíveis ameaças. Fugiram notícias de promessa de morte. Quando os fatos começaram a se tornar mais... Começaram a extrapolar a intimidade daquele grupo dentro do Tribunal de Contas, começaram a sair do gabinete e pegar os corredores, começaram a chegar os burburinhos até a corredoria, isso preocupou. E eles comentando entre eles, isso inicialmente foi registrado por meio de depoimentos, e durante a quebra do sigilo telemático, se verificou em algumas mensagens que aqueles depoimentos eram verossímeis. Que quando começaram a surgir os burburinhos, houve preocupação de dois dos investigados e chegaram a comentar, a ventilar a morte de duas das vítimas. Não se trata de uma conduta ilícita do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Não se trata de nenhum fato, nenhum evento que possa sequer arranhar a reputação, a imagem do Tribunal de Contas. Não se trata de uma investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia no Tribunal de Contas. Se trata de uma investigação conjunta, que teve como marca inicial, que teve como ponto de partida a provocação do Tribunal de Contas, da Corregidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Olha só, gente, é um fato muito grave. Primeiro, é importante ressaltar o que disse aí o promotor. E disse muito bem, é importante que se separem as coisas. Uma coisa é o Tribunal de Contas como entidade, que aliás, a estrutura do Tribunal de Contas é que fez a denúncia. Corregidoria, gente do próprio tribunal. Outra coisa é um funcionário, dois, cinco, dez funcionários, servidores, que eventualmente podem ter cometido algum crime ou estariam em vigor ao cometimento de algum crime. São coisas diferentes. Então é importante que se faça esse devido adendo a tudo isso que está acontecendo. Porque eu já ouvi pessoas dizendo, olha, viu que escândalo no Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, não. Não é escândalo do Tribunal de Contas. É uma notícia que está sendo vinculada, que talvez, possivelmente, quem sabe, os servidores teriam se beneficiado do seu cargo para obterem vantagens. É claro que ainda nós temos, e eu sempre digo aqui, em todas as questões, vocês que me acompanham, ainda esses acusados, eles têm a favor deles a presunção da inocência. Portanto, não vamos, não vamos apontar o dedo e já definirmos quem é culpado, quem não é culpado, quem é inocente e assim por diante. Para nós aqui, nós estamos, e vamos aguardar o desfecho disso tudo, que vai ter agora o contraditório desses que estão sendo acusados na polícia, junto ao Ministério Público e depois na Justiça e no julgamento que vai haver e assim por diante, se houver julgamento. Mas, enfim, é algo que deixa a gente muito triste, preocupado, porque, olha só, dizia o promotor que alguém se beneficiava, por exemplo, de salários de alguém indicado e ficava com 10%. Um conselheiro do Tribunal de Contas recebe mensalmente, o auditor substituto, em torno de R$ 60 mil por mês, que é um salário justo para, diante das responsabilidades que tem, e até é bom que se diga, da economia que muitas vezes faz na defesa do dinheiro do Estado, o melhor, até dizendo, da população. Ações, no Tribunal de Contas, conseguem recuperar ou economizar milhões e milhões. Então, nada a observar com relação ao salário, mas é importante o que eu digo. Como é que eu não entendo um cidadão que faz um concurso público? Para auditor, eu estou falando genericamente, não estou falando dessa pessoa, que faz um concurso público de Ficire, que vem gente do Brasil inteiro para fazer esse concurso. O salário é de algo em torno de R$ 60 mil, fora outras vantagens que o cargo lhe proporciona, e aí ele indica um cidadão e fica com 10% do salário. Ele indica alguém para um cargo lá, R$ 8 mil, ele fica com R$ 800, o sujeito. Sabe, é, olha, é inverossímil o negócio desse, alguém tem a capacidade de ter um salário, que tem um salário de R$ 60 mil e fica com R$ 800 de alguém. Esse raciocínio vale, até que eu consegui comentar no rádio isso, o tal de brasão lá no Rio de Janeiro, acusado de mandar matar a Marielle, acusado, presunção da inocência. Mas eu não tenho nenhuma simpatia por ele, mas vale o que está na Constituição, e nós temos que respeitar isso. O brasão ganha R$ 60 mil por mês e se mete para matar a parlamentar, para, sabe, que idiota, que idiota. Pessoas que ganham R$ 2 mil, dariam a vida para ter um salário de R$ 2 mil e não conseguem. Aí o cara ganha R$ 60 mil e não está satisfeito, vai roubar, vai matar. É a índole criminosa, né? Que não é o... Estou falando do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos. O mais importante de tudo, nesse momento, é que não se confunda uma operação que foi feita junto a funcionários do Tribunal de Contas, mas que não se está investigando o Tribunal de Contas do nosso Estado. Nada. Olha só, servidores do ex-território e parlamentares trabalham para acelerar a tramitação da PEC 47 na Câmara Federal. Vamos ver. A transposição dos servidores do antigo território de Rondônia para os quadros de pagamento da União ainda é um assunto parado na Câmara Federal. Segundo a advogada Jéssica Migardo, uma reunião com deputados federais de Rondônia foi realizada a fim de dar celeridade ao processo. Traçamos essa estratégia de chamar os deputados federais de cada estado, dentro dos seus estados, as suas respectivas cidades, para que esses deputados sejam, então, induzidos, para que eles possam se esforçar mais lá na Câmara, pedindo, falando na tribuna, enviando requerimentos, conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, para que tão logo essa PEC seja criada a comissão especial, que é o primeiro passo que precisa tomar neste momento para que ela possa iniciar o trâmite na Câmara dos Deputados. O ex-servidor Frank Gomes fala sobre a espera de anos por parte dos servidores transpostos. Já está morrendo muita gente, mas muita mesmo. Eu tenho uma amiga minha aqui que eu chamei ela para vir na reunião com o Fernando Máximo. Ela falou, Frank, eu não posso ir. Tem três anos que eu estou cuidando do meu esposo. Meu esposo está em cima de uma cama. Ele teve, a Terezinha, ele teve um ataque cardíaco e não se move. E não é só ela, tem o Anerli que saiu, que quebrou o fêmur, 77 anos, e está aí parado. Então, esses pessoal estão morrendo, sofrendo, em cima de cama, sobretudo, e ninguém se mexe. A PEC 47 se originou no Senado em 2018, mas só foi aprovada em setembro de 2023. Agora, ele se encontra na Câmara Federal para análise dos parlamentares, que até o momento não iniciaram a tramitação do processo. A primeira é a comissão especial. Precisa-se nomear um relator, que deve ser um dos deputados federais dos respectivos estados. Nomeia-se o relator, então cria-se a comissão especial. Ele será o responsável por elaborar um relatório acerca desta proposta de emenda, verificar acerca de outras emendas e fim do texto, e assim apresentar o seu relatório para ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Além do posicionamento dos deputados federais, o ex-sevidor pede um suporte dos parlamentares estaduais e também municipais. Eu queria que todas as prefeituras fizessem isso. É por isso que eu, em nome de Jesus, vou descer e nós vamos partir para cima e espero que eles nos ajudem, né? E que esses deputados aqui também nos ajudem, o prefeito Hildo nos ajude, para nós voltarmos a sorrir. Olha, vocês prestaram bem atenção no que disseram aí a doutora Jéssica Migardo, o Frank Gomes, que é um dos líderes do movimento a favor da transposição. E cada vez que eu ouço essa gente se manifestar, se pronunciar, desabafar, olha, dá vontade até de chorar, sabe? Porque isso é uma desumanidade o que estão fazendo com essa gente, esses servidores, essa brava gente que ajudou a formar esse Estado, a fazer com que o então território pudesse se transformar num Estado pujante como o nosso, um Estado pujante como o Amapá, como o Roraima. Gente que deu a sua vida e que, graças ao que está escrito, inserido na Constituição, eles têm um direito líquido e certo e que não é reconhecido pelas autoridades. Entra presidente, sai presidente e essa lenga-lenga, esse puxa e encolhe que a gente não sabe quando vai acabar. Se é um desrespeito, antes de tudo, à Constituição do Brasil, porque não há nada mais sagrado do que isso. E o desrespeito é essa gente que muitos deles já foram embora, já estão morando lá no céu, e não viram o seu direito sendo respeitado, sendo transformado em algo efetivamente palpável. Primeiro, para se votar lá no Senado, foi uma novela. Ainda bem que tivemos o relator nomeado, o senador Marcos Rogério, que resolveu a questão depois de muita luta e de muita dificuldade. Aí vai para a Câmara dos Deputados e simplesmente parece que não existe mais essa PEC. E vou dizer uma coisa para vocês. O governo não tem interesse que isso seja aprovado, pelo menos nos próximos anos. Todo mundo sempre quer empurrar o pepino para o presidente que vem. O governo federal tem que assumir esse papel que eles têm, essa responsabilidade que eles têm com os servidores que têm direito à transposição. E a gente não vê nada. Eles nomeiam gente para chefiar as comissões, que estudam caso a caso, já nomeiam para não decidir nada, para não andar, na verdade, para não dizer que não anda, vai no conta-gotas. Transpõe três hoje, transpõe mais quatro semana que vem, mais dois no mês que vem, e por aí vai. Achando que a gente é pateta. A gente é idiota. Nós estamos observando tudo isso. E o pior é que essa gente que tem o direito a essa transposição, tem que ficar suplicando, pedindo pelo amor de Deus, por alguma coisa que eles têm direito. Eu vejo na bancada de Rondônia, que eu conheço, pelo menos, não sei lá do Amapá, não sei de Roraima, mas a informação que eu tenho, de uma das líderes, a senhora Roseli, que lá tem muita gente trabalhando a favor da transposição. E aqui, os nossos, pelo menos os nossos oito deputados, e três senadores estão comprometidos com isso. Agora, a bancada, aqui do norte, em Infimar, é pequena demais para ser ouvida, entre aqueles mais de 500 deputados que existem lá na Câmara. E o presidente da Câmara só vai fazer a coisa andar se o governo federal der o ok. Infelizmente, acho que tem a bancada de Rondônia e a bancada do norte, tem que chutar o pau da barraca e fazer esse negócio acontecer. Não se brinca, não se brinca com o direito dos cidadãos. Nós vivemos de uma democracia. É, vivemos de uma democracia. Vivemos de uma democracia. E democracia exige, exige que se cumpra o que está no texto constitucional. Nada. Olha, você que está pensando em fazer o seu check-up, não precisa mais se preocupar. Na Clínica Mais Saúde, você terá acesso a um atendimento de alta qualidade, realizado por profissionais especializados que estão comprometidos em cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Olha só esse recado. Esse é o cartão virtual da Clínica Mais Saúde, o mesmo que garante a você e toda a sua família inúmeros benefícios. Consulta com clínico geral gratuita, consulta com especialidades a partir de R$ 80,00, 30% de desconto em exames laboratoriais, 10% de desconto em exames de imagens, auxílio funeral, auxílio domiciliar, seguro de vida, consulta odontológica gratuita e 25% de desconto em serviços odontológicos. Bom, e o grande diferencial do Cartão Mais Saúde é que além do titular garantir inúmeras vantagens e benefícios, os dependentes como os cônjuges e filhos de até 21 anos podem consultar com clínico geral por apenas R$ 29,90. Lembrando que você que é titular, não paga para consultar com clínico. E tudo isso por apenas R$ 36,90 por mês. Você está esperando o quê para garantir a você e toda a sua família atendimento de qualidade. Vem para a Clínica Mais Saúde fazer já o seu cartão virtual do Mais Saúde. A sua saúde em primeiro lugar. É, não deixe para depois, viu? A gente já a sua consulta com a Mais Saúde, né Everton? É isso aí, minha querida. Falando em Mais Saúde, eu quero andar um grande abraço ao meu querido amigo Gianne Greiros. Eu não sei mais nem se ele é melhor médico ou se ele é melhor empresário. Eu acho que ele é bom nas duas coisas, o Gianne. Ele é um grande profissional e é por isso que está fazendo esse sucesso aí com a Clínica muito Mais Saúde. É, o Gianne Greiros não tem essa coisinha de mais saúde, né? Muito Mais Saúde. É, eu já sugeri para tocar de novo, né? Pois é isso mesmo, né? É. Abraço, meu querido Gianne Greiros. É, olha aqui quem é que está comigo. Ah, olha aqui, ó. É, olha aqui. O Zé Maria Martins está com a gente também todo dia, ele está nos acompanhando. Amanda Cristina diz assim, ó, sobre o meu comentário sobre os amigos. que tema lindo. O que seria de mim sem meus amigos? São minha família, meu alicerce. Amigos são anjos que Deus nos apresenta sem a mesma tipagem sanguínea. Olha que bonito. Eu gostaria de ter escrito isso. Você, meu amigo Everton, faz parte desse meu quebra-cabeça. Uma peça fundamental que sempre está comigo em todos os momentos. gratidão, portanto, emoção, uma hora dessas me fizeste chorar. Olha só. A Amanda Cristina é minha filiada de formatura. Que legal. Lá do Carmela Dutra. Muito querida. Eu tenho paixão por ela. Amiga de muito, uns 20 anos. E até hoje a gente conversa. Muito querida. Deixa eu ver aqui mais quem está conosco. O Edgar Francisco. Boa noite, Everton. Estamos ligados. Edgar e Sida. Esse time reserva do Botafogo não está com nada. Pegou dengue do Grêmio. Olha só. Mas ele provoca. Ele provoca. Acho que ele estava esperando para isso. Olha só que a Amanda ela lembra. Sabe quanto tempo faz que nós somos amigos e que eu fui padrinho dela? Quanto? 25 anos. Nossa. Eu era uma criança. Meu Deus. É, eu era uma criança. 25 anos atrás. Olha só. Que legal. Esta é uma amiga de verdade que eu amo. A gente se vê pouco. Mas toda a vida que a gente se vê a gente se encontra e a gente... Enfim, estamos sempre... Como é que é? Sintonizado. Na mesma sintonia. Sintonizado. Gente, tem um... Olha só. Deixa eu mostrar agora a linda. A linda querida. Mostra por favor a linda aí, gente. A filhona da nossa colega Jéssica Patrocín e do Ian. Linda mesmo. Faz... Jus é o nome, né, Everton? Mas olha esse tamaninho, gente. Que coisa mais linda, gente. Olha que coisa linda. A tua vem assim, hein? O meu, o meu. Ah, o teu, é. Eu não falei teu. Falou minha. Será que é uma menina? Eu não sei. É, travou. Mas, gente, ó... Jéssica, parabéns, minha querida amiga. Você tem... e merecidamente uma dádiva dos céus aí, junto com você. É verdade. Nada melhor na vida, no mundo, do que nossos filhos. Nada melhor. A minha vida é toda em função dos meus filhos. Sabia disso? É. Toda, toda. Eu só vivo em função deles. É isso. E da bebida, né? Ninguém segura, né? Tem que... É. Ah, é isso. Deixa eu ver aqui. A Nilza Maria, a Nilza, minha querida amiga, presidente da AMA, Associação dos Pais e Amigos do Autista. Ela está me dando o seguinte recadinho. Everton, nesse domingo, dia 7, a AMA estará realizando a caminhada e alusão como o mês da conscientização do autismo no espaço alternativo, próximo à placa de Porto Velho, próximo ao aeroporto. A concentração começará a partir das 16 horas e o início da caminhada às 16h30. Teremos a participação da banda PM Furiosos, realizando a abertura do evento. Para esse dia, estamos... Olha, aí ela faz aqui uns pedidos. O pessoal está precisando lá, gente. Olha, atenção aí. você que é empresário, a AMA está precisando de 500 unidades de água mineral, de 500 ml, e 10 fardos de refrigerantes de 2 litros para serem distribuídos entre os autistas da AMA. Está aqui dando recadinho. Se você puder ajudar, por favor, está aqui feito o pedido e é um pedido justo. Claro. Porque a AMA está que nem eu, não tem onde cair morta. Está sem dinheiro. A AMA tem grandes planos, mas hoje tem as suas dificuldades. Tem tanta coisa para fazer, para cuidar de tanto autista. Então, eu estou exagerando, claro, aqui, mas para tentar sensibilizar alguém para arrumar aí para para a AMA. Quanto é mesmo? 500 unidades de água mineral, 500 ml e 10 fardos de refrigerante 2 litros. É isso. E eu divulgo aqui qualquer que seja água, qualquer que seja o refrigerante, quem ajudar. Certo? Ou o nome de quem ajudar. Pode ser dono de um banco, eu sou dono do banco, eu sou dono do Itaú, quero ajudar. Ó, falei o nome do Itaú. Bom, agora o Itaú obrigada a dar água, vou passar amanhã aí no Itaú e pegar água, tá bom? Show de bola. Segue o jornal. Vamos seguindo então. Olha só, além da falta de voos, preço da passagem aérea entre Porto Velho e Manaus, ida e volta pode chegar a 10 mil reais. Mais um capítulo da novela que se tornou o caos aéreo em Rondônia. Dessa vez, a história é com a família do Rosinaldo Machado. Morador da capital conta que seu irmão, que mora em Manaus, desistiu de viajar a Porto Velho porque a passagem estava custando mais de 10 mil reais. Nós tivemos um problema sério de família aqui em Porto Velho. Meu cunhado teve um problema cardíaco e veio a óbito. E tem um irmão que mora em Manaus que precisava vir aqui para dar uma ajuda, prestar um apoio moral para minha irmã, esposa dele e quase que tem um infarto lá. Por quê? A passagem estavam cobrando 10 mil e pouco reais para uma passagem Manaus-Porto Velho, Porto Velho-Manaus. Desde o ano passado, os consumidores de Rondônia acompanham a diminuição de voos no Estado. Vários órgãos e instituições se uniram em prol de restabelecer o setor, mas até o momento nada foi resolvido. Enquanto isso, a população que deseja viajar precisa desembolsar altos valores. Essas companhias aéreas não têm a mínima consideração com nós, rondonienses, e o pior é que ninguém faz nada. O PROCON não se manifesta, tá certo? As autoridades nenhuma ligadas à situação se manifestam, até porque eu acho, porque eles ou têm um poder aquisitivo muito alto ou então quando viaja todas as passagens são pagas pelo erário público. então fica aqui o meu protesto como também o protesto de todas as pessoas de Rondônia que precisam viajar. Bom, para começar, só para fazer uma pequena correção no que disse o meu querido amigo Machado, dizer que as autoridades não estão se manifestando seria injusto. O prefeito, por exemplo, entrou na justiça contra as empresas aéreas e está no prazo ainda para eles responderem 30 dias deve estar vencendo agora. Nós temos deputados todos aí, a maioria deles pelo menos, protestando. Agora a nossa deputada Cristiane Lopes conseguiu marcar uma sessão como é que é? Uma audiência pública lá em Brasília inclusive com a participação com a convocação do pessoal das empresas aéreas e os deputados federais e senadores enfim então há movimento sim infelizmente eles 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 estão fazendo o que eles querem gato de sapato quem deveria se indignar com isso tudo era o governo federal era a ANAC e está passivamente assistindo o que eles falam agora deixa eu dizer o seguinte ó você minha cara amiga quanto é que custa um pacote de biscoito mais ou menos uns 3, 4 reais 3, 4 reais você pagaria 20 reais por um pacote de biscoito? acho difícil não pagaria? não eu não pagaria é você o refrigerante quanto é que custa? hoje em média uns 8 a 12 reais é tudo isso? é você pagaria 30 reais por um refrigerante? não não pagaria não né eu não só não pagaria como eu iria no PROCON pois é o seguinte não ande de avião faça como eu não ande de avião mas eu não pago 10 mil reais nem pra sair de casa nem pra ir pra pra Miami que é muito menos do que isso não vamos não temos ah mas a gente vai parar de andar de avião e não vai acontecer nada pois pelo menos eles não veem a cor do meu dinheiro eles não tem não são dignos de verem a cor do meu sonhado dinheiro e do meu meu suado dinheiro e me cobrando algo que não é justo e você deve fazer o mesmo ah mas necessidade eu vou de ônibus se eu tiver que ir pra Manaus eu vou de ônibus eu vou a pé eu vou de balsa eu vou de barco eu não vou é de avião ou eu pago então lá pro meu amigo da Rima não sei quanto ele vai cobrar de mim o Gilberto é 30 mil eu pago 30 mil pra Rima me levar pra Manaus e não pago 10 pra esses caras me levar pra Manaus eu e mais 300 pessoas dentro do avião me servindo ainda é como é que é é barrinha de cereal nós temos aqui nos indignar com isso também fazendo o seguinte olha eu não viajo e não viajo mesmo outro dia eu disse aqui São Paulo Rio Branco 1200 uma pessoa amiga nossa tava lá em São Paulo pra vir pra cá Porto Velho São Paulo Porto Velho 3 e 600 o que que ela fez? uma pessoa pegou o avião em São Paulo foi até Rio Branco pegou um ônibus e veio pra cá isso é roubo isso é uma covardia isso é coisa de gente mal caráter que faz um negócio desse isso não é justo isso não é justo não vale você paga o que vale o que não vale você não paga porque se a gente pagar e aceitar nós estamos fazendo o jogo deles se ele soubesse quanto se a pessoa se lasca pra ganhar 5 mil 10 mil reais o pior é que estão tudo quebrados estão quebrados não tem avião muda de ramo vai deixar de ser companhia de aviação pra ser empresa de ônibus pronto vende o que vocês tem compra ônibus e vão pra estrada se não tem competência pra se estabelecer não pagou mas não pago mesmo fazem 5 anos que eu não viajo e vou ficar mais 5 mais 10 se eles continuarem com esse jogo não preciso ah mas morreu não sei o que enterra não vou ah palhaçado um negócio desse covardia não pagou se você me vê no aeroporto fique sabendo que eu fui lá esperar alguém que veio porque eu não vou viajar ah mas morreu enterra pronto eu não me deixo eu ia usar uma palavra mas não vou usar porque ainda vou me processar ainda porque é o inverso o o certo é nós processarmos vocês porque nós fazemos isso sempre e vamos continuar fazendo ah mas então vamos lá pra ir vão procurar a turma de vocês vão procurar a turma de vocês não preciso de vocês não eu cheguei aqui na Vale que não cheguei nessas aí que vocês nessas três aí não cheguei com vocês e a Vale quebrou também mas tá bom paciência todas quebram e estão indo pro mesmo lugar segue esse jornal não segue esse jornal por favor vamos seguindo então olha só após sete anos de sofrimento criança passa por procedimento médico para retirada de miçanga do nariz cirurgia foi feita no hospital pronto-cordes vamos ver há sete anos a pequena Emily sofria com uma miçanga dentro do nariz segundo André e a mãe dela o incidente aconteceu quando a menina tinha três anos de idade e estava brincando com uma pulseira a gente levou no pronto-socorro na hora e o médico colocou pra dentro que ia sair e eu vi que não tinha saído porque eu fiquei olhando durante a semana só que daí começou as inflamação aí eu sempre falando e a gente passou em vários médicos eles falavam que era sinusite renite e não fazia até exames mas não via porque era plástico no ano passado por meio de um exame foi constatado que o objeto ainda estava no nariz de Emily e então começou a correria em busca da cirurgia pelo SUS mas sem previsão pra realização Dona Maria Alves mora em Porto Velho é uma grande amiga e estava assistindo o programa dele aí ela na hora ligou pro programa e ele já pôs o caso e na hora o doutor José Augusto já se prontificou em ajudar e aí até o secretário da saúde também ligou mas devido a gente já tinha conseguido graças a Deus ficou tudo certo e já viemos na segunda meu nariz era muito entupido aí ficava sempre entupido só que agora depois que eu fiz a cirurgia eu senti que desentupiu bastante tá se sentindo mais aliviada depois da cirurgia? tô bastante Dona Maria Alves amiga da família e telespectadora assídua do SIC News fala sobre o sentimento que tem ao ver a pequena Emily livre do problema ela é uma criança que estava sofrendo né esse tempo todo e nada nada cadê regularização não chamava quando eu vi o seu Everton resolvi doutor José Augusto me ligou na hora na hora eu nem acreditei eu fiquei suspensa nem dormi direito eu fiquei muito feliz porque ela pra mim como se fosse neta também eu quero agradecer muito ao Everton Leone a dona Maria que se também fosse através dela não tinha conseguido o doutor José Augusto doutor Andrei doutor André doutor Glaucio que fez a cirurgia e toda a equipe do Pronto Acordes eita que maravilha né ó missão cumprida hein mas olha só gente todo todo mérito não 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 é não é meu não é da 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 Nathalie primeiro é o é o milagre da televisão né que leva as imagens que aproxima as pessoas a tecnologia então a TV tem essa força extraordinária né depois tem um homem de um coração que é deste tamanho doutor José Augusto esse homem extraordinário 50 anos de medicina e trabalha ainda 12, 13, 14 horas por dia sábados e domingos você encontra ele lá no hospital no Pronto Acordes e aí quando ele vê um caso como este da Emily e o coração dele se arrebenta todo e ele diz eu quero ajudar tanto é que eu no outro dia já já dei a notícia né aliás a matéria era pra ter saído antes aquilo dia que a matéria ficou pronta não teve jornal e aí nós passamos batido saiu nos outros jornais todos nos outros programas e não saiu no SIC News então hoje a gente resgata essa matéria e eu estou muito feliz é uma menininha desde os 3 anos de idade sofrendo com um objeto estranho no seu nariz que já estava tomando conta dos olhos e do ouvido ela passou praticamente 8 anos da vida dela com inflamação no rosto eu quando vi a foto aqui vocês lembram eu não quis mostrar eu não posso mostrar essa foto aqui na televisão porque ela é muito forte é uma imagem forte demais a menina deformada o narizinho dela e aí depois me contaram que ela foi a Ariquemes médicos a atenderam cobraram 10 mil reais como a família não tem 10 mil reais não vai ter nunca deixaram a menina ir embora do jeito que ela chegou mas como é que deixa um negócio desse pra mim isso tem nome isso é omissão de socorro isso é omissão de socorro ah mas o médico estudou e quer receber tá bom mas não pode ganhar em todas não dá pra ganhar todas a maior parte dos brasileiros não tem dinheiro pra pagar e aí você entra na fila do SUS essa coisa toda enfim e ela tava lá tá na lista tá na lista bom é bom dizer também que o secretário Jefferson Rocha quando eu falei aqui me ligou também me ligou logo depois do doutor José Augusto também se colocando pra ajudar mas como o hospital particular é muito mais rápido só privado muito mais rápido a gente agradeceu ao secretário Jefferson Rocha pela boa vontade dele em ajudar nesse caso também ele tomou conhecimento através do programa e aí o doutor José Augusto se encarregou de resolver essa situação doutor André doutor Glaucio dois grandes profissionais eu consulto o doutor Glaucio né meu problema de audição tanto usar fone de ouvido a vida toda eu tive abalo no meu no meu como é que é o nome aqui tímpano dos tímpanos né e o doutor o doutor Glaucio me atendeu me atende enfim então eu quero aqui agradecer o doutor André Oliveira filho do doutor José Augusto que é hoje também quem comanda lá no hospital então tá dando tudo certo deu tudo certo graças a Deus e ó missão cumprida nada olha só quero mandar um abraço pro José Maria mais conhecido como Nascimento morador do lado do bairro Lagoinha que nos assiste aqui no Sique News um abraço pra você viu meu amigo ah e olha só aqui ó vamos falar de água mineral da Mina Linda olha aqui Mina Linda gente temos mais uma foto aqui de mais uma telespectadores de mais uma telespectadora é olha só olha só é a dona a dona a dona Tainá essa aí olha dona Tainá esposa do Reinaldo ela registrou a foto mandou pra gente participou e a dona Tainá já pode passar aqui na Sique TV na recepção da da Sique TV no horário comercial e pegar os seus 12 litros da melhor água mineral da água mineral Nina Linda tá dona Tainá pode passar aqui também e você que está me assistindo faça como a dona Tainá mande pra cá sua foto com uma Mina Linda também aparecendo junto com você bota o telefone aí por favor mande pra esse número pro nosso pro nosso como é que chama WhatsApp tá aí ó tá aí o WhatsApp manda pra cá que a gente vai publicar e não é sorteio tá você manda a foto e já ganhou os 12 litros da água mineral são 6 6 garrafas dessa aqui ó de 2 litros cada uma da água mineral Mina Linda a água tem o maior PH da região certo deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui rapidíssimo Josil falando comigo lá de Alto Paraíso boa noite taca-lhe o pau patrão falou bonito valeu Josil deixa eu ver quem mais está nos acompanhando Frank Gomes Deus abençoe abundantemente você realmente é um ser humano espetacular viu e de preferência Frank espalhe isso por aí é o Frank eu que dei a entrevista ainda agora ali dos como é que é dos da transposição da transposição né é Gracinha Seabra lá em São Paulo Arassatuba calma meu amigo calma viagem de carro ônibus sai bem mais barato e você faz mais amigos é verdade a gente vai conversando daqui a Porto Alegre não é verdade sim não acaba nunca a conversa né dona Maria Andrade Everton você só vai pegar 200 reais como é que é idoso paga só 200 agora para viajar de avião para qualquer lugar pense nisso ó vou dizer mais dona dona Maria enquanto o povo estiver pagando 10 mil reais eu não viajo nem de graça nem de graça não quero esmola dessa gente eu trabalho eu posso pagar mas não pago aquilo que é injusto não pago não pago ela disse aqui eu ia tomar banho mas vou esperar a sua reação não tome banho agora não dona Maria a senhora não está tão sujinha assim não espere terminar o jornal tá bom deixa eu ver a senhora está bem dona Maria nem chega aqui o cheirinho tá Alexandre Porto preço caríssimo serviços fábios na última viagem de 6 malas despachadas em Porto Alegre 5 chegaram no dia seguinte e uma 2 dias depois mas mete um um processo neles mete um processo ora é Cleve Serafim hoje eu parei para cumprimentar os Ceará Negreiros e foi muito bom meu querido amigo Ceará o grande Ceará Negreiros ele te admira e disse que há anos profetizou o sucesso de sua vida mandou um grande abraço obrigado Ceará eu ganhei uma passagem para Fortaleza para inauguração da clínica mais saúde naquela terra abraços em tempo estou na casa do mais novo sargento da gloriosa PM Sargento Neves olha só que legal abraço meu caro Cleve Serafim e o Sargento Neves e o Ceará também que está com a gente Ceará é uma figura extraordinária o homem que comandava os táxis aqui em Porto Velho grande Ceará professor Erissomarinho puxa vida professor ele escreveu aqui deixa depois que ele escreveu uma novela mas ele sempre escreve bem né o que tem aí opa tem um recado importante que eu faço questão não te meta porque esse assunto quem trata sou eu porque eu é que conheço o valor o valor do calcário você não sabe disso você não conhece as coisas pois eu quero dizer o seguinte e até porque o César Cassol é meu amigo e o grupo César Cassol orgulha-se pelos resultados alcançados pelo nosso agronegócio a partir da explicação do seu calcário isso é eu que estou dizendo gente o reconhecimento da importância do produto pelo setor agrícola pela agropecuária pelo setor da criação de peixes deve-se a aplicação do calcário que provocou um grande incremento na produção na verdade provocou uma grande revolução esse boom do nosso agronegócio se deve também ao calcário para se ter uma ideia olha só onde antes cabiam 100 cabeças de gado hoje cabe 200 sabe por quê? porque o pasto fica mais mais poderoso tem mais pasto o pasto consegue abastecer 200 animais não é só 100 que era antes porque tem calcário também no solo esse é o resultado alcançado por quem aplica o calcário no seu paco a aplicação do calcário na agricultura corrige e é verdade a acidez do solo aqui na região de Porto Velho tem muito o solo é muito ácido né e melhora a produtividade fazendo com que aumente a eficiência dos adubos e fertilizantes tem tem produtor de soja que aumentou em 4 vezes a sua a sua produção por isso aplique o calcário do grupo César Cassol Energia e Calcário ligue para 3442 8536 e multiplique a sua produção faça isso e você ó vai ganhar muito din-din com a sua produção é vai ver produz mais ganha mais verdade não é e Rondônia ganha com isso também é isso por favor eu não falei que eu tinha que falar esse assunto porque eu conheço eu sou eu fiz pós-graduação em calcário olha é não é pouca coisa não não é tudo tá certo olha pessoal a gente vai para um breve intervalo mas já já a gente volta não saia daí eita e nós estamos aqui gente olha aqui nós outra vez dona Maria Alves aquela que nós entrevistamos ali boa noite Everton sobre o caso da garotinha você é demais só temos que te agradecer por tudo ao doutor José Augusto e aos médicos que participaram foi uma benção de Deus obrigado maravilha né como as pessoas ficam ficam felizes mais gente podia fazer isso com todos de alguns pais não dói gente boa noite Everton a Tainá vai doar para ama a água olha a ama já ganhou 12 litros aqui Nilza tem recadinhos aqui olha a dona Tainá vai doar as garrafas que ela ganhou de água para ama já vou avisar a Nilza acabou o programa acabou não dá para mais 5 minutinhos não dá não não dá 5 minutos 5? 4 minutos 3 minutinhos não dá não seja feliz hoje amanhã e sempre boa noite boa noite então não estou importando esse jornal não é eu queria brigar mais um pouquinho eita não respira briguei pouco hoje meu Deus é não é é é Tchau.